Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no Destino Provável de hoje eu vou te contar seis coisas que eu sempre faço antes de viajar para uma cidade pela primeira vez. Viajantes, eu já fiz aqui no canal vários vídeos com dicas de planejar uma viagem. Tem uma playlist inteirinha de dicas de planejamento. Nesse vídeo eu vou focar em coisas específicas que eu faço antes de chegar a um destino pela primeira vez e que são coisas relacionadas ao turismo na cidade propriamente dito. Vamos começar? Bom, acho que essa é a dica de sobrevivência. Não tem nada pior do que chegar em um aeroporto ou em uma rodoviária completamente nova, desconhecida e não ter ideia de como fazer para chegar no hostel ou hotel reservado. Estando cansado é muito mais difícil de raciocinar, então eu pesquiso antes como funciona o transporte público na cidade, se tem uma maneira fácil de chegar na minha hospedagem usando esse transporte, também no horário aproximado que eu vou chegar, se eu eventualmente vou precisar de um Uber ou de um táxi, quanto mais ou menos isso vai me custar. Muitas vezes o próprio site do aeroporto tem informações sobre transporte. Sites de hostels e hotéis também costumam ter uma sessão de como chegar, dando alguma luz sobre as melhores formas de acessar o lugar partindo das principais portas de entrada na cidade. Muitas hospedagens também podem auxiliar os seus hóspedes a reservar algum tipo de transfer, se essa for a sua opção para chegar ou sair dela. O Google Maps costuma funcionar muito bem para dar as direções aí de como chegar em determinado lugar, usando transporte público, ônibus, trens, metrôs, o que for. Dá também o tempo de deslocamento e a distância. E a minha principal fonte de pesquisa, eu jogo lá e vejo de cara o que aparece. Se eu tiver que usar algum tipo de serviço de táxi, no meu caso, apenas em última alternativa, por razões óbvias de economia, eu prefiro optar pelo serviço oficial de táxi dos aeroportos. Muitas vezes você já paga aí no balcão uma tarifa fixa e evita aí golpes com motoristas não autorizados, com motoristas fazendo algum caminho desnecessário, muito mais longo. E chegando em uma cidade nova, né, vale lembrar que às vezes, né, num país novo, qualquer viajante vai acabar sendo um alvo mais fácil para pessoas desonestas. Então é melhor garantir um serviço autorizado. Outra coisa que eu sempre faço é dar uma checada na página da cidade, no TripAdvisor, para ver quais são as principais atrações. Eu já falei aqui no canal do TripAdvisor mais de uma vez, é um site de viagens em que viajantes, assim como você e eu, podem fazer avaliações de hospedagens, de restaurantes e de atrações. É só digitar lá na barra de busca o nome da cidade e escolher o que fazer, que vai aparecer quais são aí as principais atrações da cidade, sejam elas parques, monumentos, museus, praças, prédios, igrejas, o que mais tiver de legal para explorar naquele destino. Ler as avaliações do TripAdvisor já me ajudou a decidir sobre ir ou não em algumas atrações. Mas também uso o TripAdvisor para conferir as avaliações de hostels em que eu vou me hospedar. Mas eu já fiz aqui no canal um vídeo falando aí as minhas dicas para escolher um bom hostel, que eu falo mais detalhadamente sobre isso. Então eu não vou focar aqui nesse vídeo. Depois você pode conferir aquele outro sobre os hostels. A partir do que eu vejo no TripAdvisor, no que eu já sei a priori sobre a cidade também, com base em vídeos, blogs, livros de viagens, programas de viagens, eu abro o Google Maps e vou salvando os lugares que eu quero visitar no mapa. É só clicar no lugar e clicar em salvar. Eu vou salvando tudo na aba ali de quero visitar e daí todos os lugares marcados vou ficando com um pontinho verde no mapa. o que facilita bastante a visualização deles. Eu já marco também os restaurantes que eventualmente talvez eu queira visitar, marco o rosto que eu vou me hospedar para ter uma visualização aí completa dos lugares importantes para a minha viagem. Assim, né, eu visualizo facilmente o que fica perto do quê, o que fica distante, o que dá para visitar aí no mesmo dia por estar próximo, o que eu vou precisar de mais tempo para me deslocar porque é mais longe. E é com base nessa visualização do mapa que eu vou montando o meu dia a dia na cidade, com base aí no que é logisticamente viável de se fazer. É uma maneira de otimizar o meu tempo. Por exemplo, encaixando, né, no mesmo dia atrações que ficam perto umas das outras. Talvez que eu possa me deslocar entre elas a pé ou que vai exigir, né, um deslocamento pequeno de ônibus, trem, o que for. Acredite, ficar pipocando para lados diferentes, às vezes completamente opostos, de uma metrópole grande vai gastar muito tempo e ser muito cansativo. No próprio Google Maps, normalmente, também muitos pontos de interesse já estão lá em destaque. Então também dá para encontrar lugares interessantes para visitar e conferir também avaliações de viajantes nesses lugares. Outra coisa que eu procuro pesquisar e já marcar é algum supermercado, loja de conveniência, padaria próxima da minha hospedagem, pois pode ser útil em algum momento para alguma fome ou necessidade repentina. Por falar em Google Maps, outra coisa que eu sempre faço é baixar o mapa offline das cidades que eu vou visitar. Sim, é possível deixar os mapas salvos offline para quando a gente não tem internet. Como na maioria das minhas viagens eu acabo não comprando chip local, eu quase sempre só dependo do Wi-Fi nas viagens e na rua nem sempre vai ter o Wi-Fi disponível, então o Google offline salva quebra um bombom de um galho. Se possível, eu já baixei os mapas até antes de sair da minha casa no Brasil, para eu não esquecer de fazer isso antes de chegar e também não perder tempo depois aí, eventualmente, com conexões lentas para baixar os mapas. Outro site que eu sempre confiro antes de viajar é o Guru Walk. O Guru Walk é um site de free walking tours ao redor do mundo. Lá é possível visualizar e também escolher e fazer a reserva de muitos walking tours em diferentes cidades mundo afora. É só digitar lá na barra de busca o nome da cidade e a data ou datas que você deseja, que você vai estar no lugar e vai aparecer daí as opções disponíveis, se existirem, claro. Daí dá para escolher lá e marcar por ali mesmo. Se você está boiando e não sabe o que é o walking tour, o walking tour é um tour que você faz, como o nome diz, caminhando pelos pontos turísticos de uma cidade, de um bairro, de uma região da cidade, na companhia de um grupo de outros viajantes que eventualmente marcaram aquele mesmo tour no mesmo dia, e também de um guia, que normalmente é um orador do lugar e conhece aí as várias histórias e dicas interessantes para passar para os viajantes. Normalmente esses free walking tours duram entre uma hora e meia e três horas, mais ou menos. O free walking tour, ele recebe esse nome porque você não precisa pagar um preço fixo para fazer o tour. Você dá no final do tour, conforme o quanto ele te agradou, uma gorjeta para o guia que te acompanhou. E varia aí conforme as suas possibilidades e conforme a sua experiência. Essa é uma maneira relativamente econômica de se ambientar com uma cidade nova. Mas por favor, não considere o free walking tour como um tour totalmente gratuito, pois muitas vezes as pessoas que são guias nesse tipo de tour, elas dependem das gorjetas para se sustentar. Elas estão ali fazendo um trabalho. Então é importante fazer uma contribuição. Até porque, para que essa ideia maravilhosa de tour continuasse e dissemine mundo afora. Eu já fiz, gente, uma infinidade de free walking tours em diversos países. Claro que alguns são melhores do que outros, depende um pouquinho de sorte, depende bastante do lugar, depende do conhecimento e do carisma do guia que estiver te acompanhando. Mas eu sempre procuro fazer quando consigo, porque eu acho que isso me ajuda a me localizar melhor na cidade, conhecer algum dos principais pontos, aprender um pouco sobre a história do lugar. E eu sempre acabo passando nesses tours por algum lugar que eu tenho certeza que acabaria não passando por minha própria conta sozinha se não fizesse o tour. Às vezes, ainda, se o grupo for legal, dá para trocar uma ideia com outros viajantes que estão fazendo o mesmo walking tour. Alguns guias também dão outras dicas, como outras coisas para fazer interessantes da cidade, onde comer, o que comer, por exemplo. Algumas cidades, elas também têm opção de free food tour, uma espécie de walking tour que envolve ir a lugares para comer, geralmente comidinhas de rua street food. Eu fiz um desses free walking tour, free food walking tour em Bogotá, na Colômbia, foi super divertido. Tem vídeo aqui no canal mostrando a experiência. Nesse caso, você, claro, precisa pagar pelo que for comer durante o tour, mas você não é obrigado a comer tudo em todos os lugares que o tour passasse. Se você não quiser comer alguma coisa, é só não comer. E no final, claro, também tem que dar uma gorjeta para o guia que acompanhou o passeio. O Guru Walk, ele também tem app, então dá para baixar no celular para já facilitar na hora que for viajar. Se você, assim como eu, não resiste a um bom museu, é importante ficar atento ao horário de funcionamento deles. Às vezes, em uma determinada cidade, vários museus fecham no mesmo dia da semana. Alguns também podem ter horários restritos ou estendidos em algum dia da semana, ou até mesmo ter algum dia em que tem desconto ou entrada franca. Ah, e se tiver algum dia aí de entrada gratuito ou de entrada com desconto, com certeza eu vou tentar me planejar para visitar nesse dia e economizar os trocados. Também, né, quais são os principais museus aí de uma cidade? É uma das primeiras coisas que eu gosto de conferir quando eu planejo uma viagem, quando eu estou pensando aí para ir para algum destino. Então, quando eu confiro aí quais existem, quais que valem a pena visitar com base em avaliações, com base em fotos lá no TripAdvisor, que eu já falei, eu busco também pelo site próprio do museu para conferir preços, entradas, horários de funcionamento e tudo isso. Eventualmente, alguns museus podem exigir algum tipo de reserva de dia e horário para visitar com antecedência. Exemplo, casa da Anne Frank, lá em Amsterdã, que exige aí uma, inclusive uma reserva aí com meses de antecedência. Então, por isso, sempre é bom dar uma checadinha no site oficial do museu. Com base em avaliações de outros viajantes, às vezes, também dá para ter uma ideia de quanto tempo é necessário para visitar esse museu. Tem alguns museus que são menores, que são mais rápidos, e outros que podem exigir aí muitas horas para ver minimamente ele. Isso também, claro, vai depender do gosto pessoal. Se for um daqueles museus gigantes, muito comuns em cidades europeias e americanas, eu sei que eu já vou ter que também me preparar para tirar um tempinho para sentar e dar uma descansada durante a visita, pois você caminha horrores nesse tipo de museu. Se for o caso, eu tento me planejar para chegar o mais cedo possível, bem descansada no dia para aproveitar bem a visita. Essa é algo que eu faço aí antes mesmo de sair de casa para uma viagem, antes mesmo de arrumar a mala. Checar o clima e a temperatura média na época em que eu for visitar uma cidade para saber o que levar na mala. Eu acho que é básico, né? Mas não custa lembrar. Bom, me conta agora nos comentários quais coisas você sempre gosta de fazer antes de viajar. Se você faz alguma dessas coisas que eu citei aí nesse vídeo, se você vai começar a fazer alguma delas, vamos trocar uma ideia nos comentários. Não esquece, por favor, o like no vídeo e eu te aguardo no próximo Destino Improvável. Tchau, tchau.